Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina, jazz Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, a nuvem, da natureza, tudo mais, pura beleza, jazz Hoje um grande prazer é irreverente ao neon, quando o grito do prazer aceitaram o arreveillon O luar, estrela, o mar, o sol e o tom, se um dia lá o fulho até esse tom Virar, lapidar, o sonho até gerar o sol, como queiro, me danear o que é que for O luar, estrela, o mar, o sol e o tom, se um dia lá o fulho até esse tom Virar, lapidar, o sonho até gerar o sol, como queiro, me danear o que é que for Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina, jazz Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, a nuvem, da natureza, tudo mais, pura beleza, jazz Hoje um grande prazer é irreverente ao neon, quando o grito do prazer aceitaram o arreveillon O luar, estrela, o mar, o sol e o tom, se um dia lá o fulho até esse tom Virar, lapidar, o sonho até gerar o sol, como queiro, me danear o que é que for O luar, estrela, o mar, o sol e o tom, se um dia lá o fulho até esse tom Virar, lapidar, o sonho até gerar o sol, como queiro, me danear o que é que for O luar, o sol, como queiro, me danear o sol, como queiro, me danear o sol, como queiro, me danear o sol